Olá, queridos alunos, que bom estar com vocês aqui, todos se preparando para a nossa prova da OAB que chega nesse número 12, 12º exame, para mim é um número de sorte, adoro o número 12, espero que seja para vocês também. Pois bem, queridos, então vamos pensar, surgiu um problema, não posso resolver com as próprias mãos, busco o Estado para que o Estado então resolva esse problema através da sua atividade jurisdicional. Mas como é que eu vou buscar o Estado? Através da petição inicial, através da apresentação da petição inicial, não é isso? No mais, só posso desejar a todos muito boa sorte na prova de vocês e a gente se vê na segunda fase.